O inverno é a época de plantar papoulas, flores anuais do Mediterrâneo, que foram inclusive observadas pelo botânico francês Auguste Saint-Hilaire nos jardins da cidade de São Paulo. Desde o século XIX, as sementes da papoula são menores que um milímetro, são usadas como tempero e tem dormência. O embrião ainda não está desenvolvido quando as sementes são coletadas. Devem ser guardadas para plantar no final do inverno e são semeadas no canteiro definitivo, numa mistura de uma parte de sementes com uma parte de areia. Elas vão germinar em poucas semanas, florescer a partir de setembro e irão produzir frutos do tipo cápsula, liberando as sementes no solo. Em seguida, secam, morrem, completando o ciclo. As flores das papoulas são vermelhas e muito delicadas, atraem abelhas e borboletas e enfeitam os jardins. Equilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar Sorrir sem medo com a alma em carne viva Alarga o peito pra poder acomodar Sorrir sem medo Com a alma em casa Aí você espera Você naturalizou Você é um